Dois novos aplicativos para você ganhar dinheiro jogando, fazendo tarefas, assistindo vídeos e muito mais. Tudo isso de maneira 100% gratuita, apenas usando o seu celular e detalhe, você vai receber em dólar através do Paypal. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, já aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo, hoje eu vim trazer para vocês aqui novidade, é isso mesmo. São dois aplicativos totalmente gratuitos para você ganhar dinheiro em dólar, apenas para você jogar, fazer tarefinhas, assistir vídeos e muito mais. Para você estar sacando nesses aplicativos, necessariamente você vai precisar de uma conta no Paypal, que é algo totalmente gratuito. Não tem nenhuma burocracia no Paypal, você vincula a sua conta bancária, o próprio Paypal já pega esse dinheiro em dólar e transforma em reais. Em até 24 horas ele já manda o dinheiro convertido para a sua conta bancária. Então a opção excelente para você estar conseguindo ganhar dinheiro com jogos, são esses aplicativos que pagam em dólar e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes nesse vídeo. Obviamente que você não vai ficar rico, não vai mudar de vida com esses aplicativos, é somente uma renda extra. Tenho certeza que se você se dedicar, você vai conseguir fazer dinheiro, mas não é dinheiro fácil, tem que se dedicar para poder conseguir, tá bom? Então sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa. Primeiro eu peço que você deixe um like nesse vídeo e também não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois é muito importante o seu feedback, a sua opinião é sempre muito bem-vinda e assim você também contribui com o nosso engajamento, tá bom? Então sem mais delongas, vamos aqui para a tela do celular, que eu vou te mostrar tudo passo a passo. Bom amigos, então vamos lá, já compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular. Esse aqui é o primeiro aplicativo que eu quero apresentar para vocês, ele se chama Reward Hero, você vai encontrar o nome dele ali acima, nem precisa mostrar aqui dentro da Play Store. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os aplicativos mostrados aqui no vídeo na descrição para vocês baixarem. Você pode pesquisar pelo nome na Play Store? Pode pesquisar. Lembrando que todos eles estão na Play Store, porém fica mais fácil você entrar pelo link que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui pessoal, você vai ter várias tarefinhas, incluindo jogos, né? Então aqui a parte principal desse aplicativo aqui é essa parte aqui, Playtime Offers, né? Lembrando que o aplicativo ele está em inglês, tá bom? É um aplicativo gringo, porém ele é bem intuitivo e fácil de ser utilizado. Nessa parte de jogos aqui, quando você baixa pela primeira vez, ele geralmente pede ali uma permissão, tá bom? No seu telefone, para poder aparecer o catálogo de jogos. E aqui você provavelmente já baixou vários aplicativos que funcionam dessa mesma forma, você tem um catálogo de jogos e você vai ganhando geralmente por minuto, por cada tarefa que você vai realizando dentro desses aplicativos que você baixa por fora. Por exemplo, aqui ó, a gente tem vários aplicativos de joguinhos, né? Se eu pegar esse aqui, ó, das bolinhas, aqui ó, clicou em mais, você vai entender como é que funciona. Joga por um minuto, ganha um ponto. Joga por mais outro minuto, ganha mais um ponto. E aí vai ficando mais difícil de acordo com o que você vai jogando, porque aí você vai ter que jogar muito mais minutos para ir ganhando os pontos. Você pode chegar, no caso desse aplicativo aqui, até um total de 81 pontos. E lembrando que você não precisa completar a tarefa toda. Por exemplo, se você quiser fazer só uma parte, né? Quando começar a ficar muito difícil de ganhar os pontos, você pode parar. E aí você vai para outro aplicativo. Você vem aqui, baixa um outro, baixa esse aqui da pizza, por exemplo. E aí para baixar, ó, você clica em cima aqui, vai clicar em instalar. E aí pronto, é só você jogar no seu celular esse joguinho. E por cada minuto que você vai jogando ali, vai cumprindo as etapas, você vai ganhando pontuação dentro do aplicativo principal. Só que aqui também a gente tem algumas outras opções, né? Aqui abaixo, ó, a gente vai ter também ofertas de aplicativos e games, né? Que você pode estar selecionando, tanto jogos quanto outro tipo de aplicativo que você pode baixar e cumprir algumas etapas aqui para você ganhar pontuação. Tem as servos, que são as pesquisas remuneradas, né? Também não é obrigatório fazer. Eu sei que muita gente não gosta de pesquisa. Mas é uma opção, é bem viável. Tem muita gente que ganha bastante pontos fazendo pesquisa. E você pode testar também. Na parte aqui de promos também, ó, tem alguns sites aqui que você pode estar realizando cadastro, algumas promoções ativas que também dão pontuação. Ou seja, você também pode estar realizando. Tem a parte invite, né? Onde você pode convidar novos usuários para o aplicativo. Lembrando que não é obrigatório você convidar ninguém para poder sacar, nem nesse aplicativo aqui, nem no próximo, que eu vou te mostrar também. O que acontece? Com a indicação você consegue ganhar mais. É simples assim. Se você indicar pessoas, você ganha ali uma determinada porcentagem. E aí você vai ter aqui, no caso desse aqui, um código, né? Você pode utilizar esse código para convidar novos usuários aqui para dentro do aplicativo. A parte de colocar o código, ó, deixa eu ver aqui. É aqui acima, ó. Se você clicar aqui, deixa eu ver. Tem para seguir no Twitter, seguir em outras redes sociais, TikTok. E aqui, ó, você vai clicar, ó, Enter Referral Code. Vou colocar nessa parte aqui. Você ganha 250 pontos por estar utilizando o código. Vou estar deixando meu código aqui abaixo. Se você quiser utilizar, você já ganha esses 250 pontos. Já vai dar uma forcinha ali no começo, tá bom? E aí, para sacar dinheiro, ó, você vai vir aqui em Rewards. E você tem a opção de Paypal. Tem algumas outras opções também, mas não são muito viáveis. Eu, particularmente, não sei utilizar essas opções aqui e nem recomendo. Então, eu só recomendo aquilo que eu faço. Tem o Paypal USD, que é em dólar. E tem o Paypal BRL, que já é em reais. Você pode optar por qualquer uma das duas opções. Se você for ver aqui, ó, clicar em USD, que seria o dólar. O mínimo é de 3 dólares, 4.200 pontos. Se você vier em reais aqui, ó, você vai ver que é 15 reais. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. E a pontuação em reais aqui, ela está até um pouco menor. Ou seja, eu acho que está compensando um pouco mais você sacar em reais do que propriamente em dólar. Mas aqui, no caso, como você recebe pelo Paypal, tanto faz uma opção como a outra. Aí vai ficar realmente ao seu critério, beleza? E o outro aplicativo, ele se chama CashPrice. Está ali o nome dele acima também. Como eu falei, você encontra na Play Store. Tem link para baixar aqui na descrição do vídeo, tudo certinho. Nesse daqui, ó, você vai realizar tarefas, você tem pesquisas, você tem artigos que você pode ler. E também você pode assistir vídeos para ganhar pontuação. Por exemplo, aqui, ó, em ofertas, você vai ter várias empresas que elas também oferecem jogos, oferecem várias outras tarefas que você pode estar realizando aqui para que você possa vir a ganhar pontos dentro do aplicativo. A gente vai ser aqui redirecionado. Aqui eles explicam direitinho como é que você faz. E é aquele mesmo sistema. Tem vários aplicativos aqui que você pode ir baixando, desde aplicativos de jogos, aplicativo de corretor, aplicativo de loja, que você faz ali algumas tarefas, alguns cadastros, e você vai ganhando pontuação por realizar essas tarefas. As pesquisas também é a mesma coisa. Você vai responder aqueles inquéritos. Se você for aprovado, você ganha pontuação. A parte aqui dos artigos, ó, deixa eu mostrar para vocês que é um pouquinho diferente do outro aplicativo. Olha só, você vai ter aqui algumas opções de links, né, para você estar visitando. E aí você ganha uma pontuação por você estar visitando esse artigo. Nesse caso aqui, ó, tem que passar pelo menos um minuto dentro do artigo. Então eu vou ser redirecionado aqui para uma página da web. E tudo que eu tenho que fazer é ficar pelo menos aqui 60 segundos nessa página. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. E eu já volto para vocês para mostrar o restante aqui das opções que você tem para ganhar dinheiro. Então beleza, eu acabei de realizar a tarefa. Ganhei dois pontinhos aqui por ter lido um artigo. E agora, galera, vamos voltar aqui, ó. Vou mostrar para vocês a parte de assistir vídeos, né. Que aqui, basicamente, o que você vai fazer? Você vai assistir os anúncios do aplicativo. Então toda vez que você clicar, ó, vai gerar aqui um novo anúncio em vídeo. Lembrando que esses anúncios aqui é o que dão dinheiro para o aplicativo de verdade. Então ele está sendo remunerado dessa maneira. E é assim que ele consegue dividir a receita com quem está utilizando o app. Então é dessa forma aqui que eles ganham dinheiro. Ó, beleza. Então aqui, ó, tem uma série de vídeos aqui que a gente pode assistir. Tem uns que dão um ponto, tem outros que dão dois. Alguns dão três pontos. Ó, eu vou clicar aqui para assistir a propaganda. E beleza, ó. Já direciona aqui a gente para mais um anúncio. Então os vídeos nada mais são do que os anúncios do próprio aplicativo. Então quanto mais anúncios você assistir, mais pontos você vai ganhar. E consequentemente, mais dinheiro também você ganha. Porque, na verdade, aqui são os pontos que você troca por dinheiro na sua conta do PayPal. Ó, beleza. Já completei mais uma tarefa. Ó, ganhei mais três pontos. Vamos voltar aqui. E é isso, tá, galera. Aqui, ó, do lado tem uma caixinha de presente também, que você ganha uma certa pontuação assistindo mais um anúncio em vídeo. Então deixa eu completar mais esse anúncio aqui. Então beleza, ó. Acabei de pegar mais uma pontuação. Olha só. Bonuzinho. Quatro pontos. Vamos atualizar aqui. Já foi para nove. Então beleza. E aí, galera, ó. Você tem aqui as offer walls, né? Que eu já mostrei para vocês. A parte de ofertas. Beleza. Tem as missões aqui que você também vai completando, né? A daily missions. Aqui, ó, peguei o bônus diário. Você ganhar ali alguns diamantes extras, completa tarefas, ler artigos. Então tudo que você for completando aqui também, você pode pegar uma pontuação adicional por estar executando essas missões, tá bom? Tem a parte de convidar amigos, né? Assim como no outro aplicativo também, você ganha aqui uma pontuação por cada amigo que você for convidar. Tem ali o seu código. E aqui, ó, AVI Referral Code. Você clica para você adicionar o código de outra pessoa. O meu código, vocês viram aí na tela, pode copiar na tela também. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês, juntamente com o link. Você coloca aqui o código. Também ganha uma pontuação por estar colocando o código. Mas, obviamente, você ganha muito mais pontos se você indicar o seu código para outras pessoas. O que também não é obrigatório fazer. Como eu falei para vocês no primeiro aplicativo, também serve para esse aqui. É só para você potencializar cada vez mais os seus ganhos. E aí, para estar sacando dinheiro, ó, você vai clicar aqui em Wife Draw. Tem várias opções de saque, porém, a principal é o PayPal. Na minha opinião, a melhor opção de saque fora o Pix, ou então uma conta no PagBank, né? Eventualmente, alguns aplicativos pagam por PagBank. Se não tem nenhum dos dois, a mais viável é sempre o PayPal, porque você recebe o dinheiro na sua conta. É só você vincular a sua conta bancária no PayPal. Então, clicando aqui em PayPal, vocês vão ver que o mínimo para saque é de apenas R$0,50. R$0,50 de dólar. E para isso, você precisa de 500 pontos. É bem tranquilo de conseguir, tá, galera? Se você se dedicar aqui bastante no aplicativo aqui, você consegue o seu primeiro saque se duvidar até mesmo no primeiro dia, tá bom? Colocando ali o código de convite, fazendo ali as tarefinhas o máximo possível, dá para você conseguir 500 pontos muito rápido. E aí, você vai sacando. R$1, R$2, R$5, R$10, R$25, até R$50 você consegue sacar nesse aplicativo aqui, tá, galera? Eu não estou dizendo que você vai conseguir esses valores maiores do dia para a noite. Obviamente, tem que se dedicar bastante. Porém, esses valores menores aqui, é até tranquilo de você conseguir ali com poucos dias de dedicação. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo para vocês na descrição. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.